A Prefeitura Municipal de Ubá, através da Secretaria de Educação e com recursos próprios, entregou na manhã desse sábado a Escola Municipal Antonina Gonçalves Coelho totalmente restaurada. E várias autoridades estiveram aqui para presenciar esse momento e para reviver principalmente a história e a memória de Antonina Coelho. Está aqui o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ubá, o representante do Poder Legislativo, Edeir Pacheco da Costa. O que representa esse momento em que você ficou muito emocionado, principalmente quando falou da patrona dessa escola? Hoje é um momento para nós histórico realmente, porque nós podemos aqui entregar à população, à comunidade ubaense, essa escola tão querida por todos, que é uma escola Antonina Coelho, praticamente a cidade toda já conhece. Eu disse aqui em momentos de quantos passaram por aqui, doutores, médicos, advogados, professores, dentistas. E também pela doação desse imóvel para essa penalidade, que a educação, a gente sempre diz que a educação é a base de tudo. E hoje aqui, podendo o município investir aqui na forma para dar maior qualidade de vida, tanto aos professores como aos trabalhadores e também aos alunos que aqui frequentam, para nós foi um momento de muita emoção. Porque quantos de nós queremos um ambiente saudável e principalmente os trabalhadores, que precisam de um lugar melhor para trabalhar, poder mostrar para os seus alunos, então para nós foi um momento marcante. E ver que é uma escola exemplar, é uma escola que a gente, quantas pessoas gostariam de estudar aqui, apenas que não tem condições de estar estudando o número de solicitações que são feitas. E é uma escola, é um patrimônio histórico, né? E eu quis até cumprimentar aqui os familiares por ter doado para essa finalidade que é a educação. Então há quantos anos atrás pensávamos que a educação seria como é hoje, a gente sempre diz isso, que é a base de tudo. Então hoje aqui é um momento para nós histórico de ter feito esse gasto, mas com qualidade, fez as mudanças praticamente em tudo, como vocês mesmos poderão observar e ver. Eu converso agora com a neta, a senhora Antonina Gonçalves Coelho, aqui na manhã desse sábado, aqui na Raul Soares, onde foi feita a sua homenagem ao nome da sua avó. Acho que não teve quem e não se emocionou no momento que a senhora fez referências à saudosa memória de dona Antonina Coelho. Mas foram lembranças do coração, de uma adolescência vivida ao lado, posso dizer, de uma infância e adolescência vivida aqui nessa casa. Eu fazia companhia a ela, como eu disse, e foram lembranças assim de exemplos que ela nos deixou, valores que ela nos deixou. Então só podia falar com o coração e foi o que eu disse hoje. Eu que tenho uma identificação muito forte com os meus avós, sobretudo com a minha avó, mexeu muito comigo quando a senhora disse que era uma mulher forte, mas de muita sensibilidade. Eu disse que ele era forte, primeiro que ela teve 13 filhos vivos, educou a todos. Depois foi companheira inseparável do meu avô, onde ele teve momentos difíceis e momentos tristes. Pode imaginar na política antiga a dificuldade que era a sobrevivência de um político. E ela foi sempre aquela mulher forte, que levava ao lado dele todos os valores, transmitia aos filhos os valores cristãos. Que ela era cristã, católica, convicta. Foi o que eu disse hoje. Posso dizer que ela era uma mãe dos pobres. Ela criou aqui nessa casa a gaveta dos pobres. Eu só não disse na hora que o nome era... Ela fazia os cartões de próprio punho, determinando uma quantia. E por essa porta que os pobres vinham num dia certo do mês, ela entregava os cartões com a quantia autorizada. E elas iam lá no fundo da rua Santa Cruz, na mercearia do seu Brasiofe, e tiravam lá o mantimento necessário para a sobrevivência deles. E com as economias dela, porque ela nunca trabalhou fora de casa. Então era com as economias da dona de casa. E ela, então, no fim do mês, saudava a dívida com o seu Brasio, com as economias dela. E ela era uma mulher extraordinária. Nos deixou muitos exemplos. Suventude, a senhora Marta disse aqui o seguinte, que embora aquela casa tivesse mais pessoas, mas ela ia sempre à noite para dormir com a avó, para bater papo com a avó. E de lá ela traz grandes recordações, ótimas lembranças. Recordações, recordações maravilhosas. Ela não era uma avó que pregava o Evangelho para nós, mas ela vivia o Evangelho. Então daí, a descendência dela toda, graças a Deus, somos todos firmes na fé. Então esse momento representa o que para a família Coelho? Representa um marco na nossa vida. Que foi um momento da gente relembrar a nossa querida avó. E nosso avô também, Levinho do Coelho. Mas foi uma data que ficará sempre na nossa memória. Pelo carinho com que foi restaurada essa casa. Pelo amor com que as crianças têm por ela. Então é isso que hoje, quem passar por aqui vai ser muito feliz. Porque a lembrança carinhosa da minha avó vai ficar sempre aqui. Só quer dizer que aqui tem uma energia muito gostosa. Ela deixou isso para todos. Pode saber que quem passar por aqui vai ser feliz. Olha, aqui em cada ambiente que a gente passa, podemos ver muitas coisas que marcam esse momento da restauração do prédio onde funciona a Escola Municipal Antonina Gonçalves Coelho. Aqui do meu lado está Vinícius Samu de Lacerda, Vice-Prefeito Municipal de Ubá, Secretário de Cultura e Secretário de Governo. Momento muito importante e histórico para a educação de Ubá, não Vinícius? Sim, Sodré. Esse investimento que foi feito aqui e essa obra sendo entregue hoje por completo para as nossas crianças, para os pais, para a comunidade escolar, é um momento de muita alegria a Prefeitura reinaugurar essa escola com a restauração que foi colocada aqui. Uma restauração com muito carinho, com muito cuidado, com muita preocupação por parte dos nossos profissionais. E a gente aproveita para agradecer aos pedreiros que trabalharam aqui, aos serventes, aos engenheiros, aos arquitetos que realmente resgataram a originalidade do prédio, que há quase 50 anos serve como um educandário em Ubá. Muitos foram as pessoas que estudaram aqui, que iniciaram a sua vida acadêmica na Escola Antonina Coelho e que essa administração teve essa sensibilidade em recuperar esse espaço, em proporcionar mais qualidade para os alunos e para toda a comunidade. Ali no fundo está escrito, fragmentos da memória Escola Municipal Antonino Gonçalves Coelho. Eu conversava com o pai agora aqui do lado de fora, o Geraldo Magela, e as lágrimas também saíram dos seus olhos quando disse que aqui tem um depoimento do filho dele, que já foi jornalista da Folha de São Paulo, do Jornal Globo e assessor de imprensa de empresas multinacionais. Por aqui passaram e passam pessoas de sucesso. Sim, uma escola tradicional, dentro da rede municipal de ensino a mais tradicional e que centenas e centenas de alunos passam por aqui durante o ano. Então nós temos aqui casos de muito sucesso, né, pessoas, grandes profissionais que iniciaram os seus estudos aqui e que foi possível fazer um resgate dessa memória com esse painel, com as homenagens que foram colocadas aqui. Tudo isso é motivo de alegria. Alegria porque em meio às tantas dificuldades que o município e que o Estado vem passando a gente poder entregar um investimento tão importante na educação para melhorar a qualidade mesmo, né, dos estudos dos nossos filhos, dos nossos netos, é motivo de comemorar a administração pública hoje fazer aqui a entrega dessa benfeitoria. Secretária de Educação do município de Ubar, Maria Elizabeth Barros, aqui na Escola Municipal Antônio Coelho, na manhã desse sábado, onde a Prefeitura Municipal de Ubar, através de recursos próprios, na ordem de 370 mil reais, restaura esse prédio que foi doado pela família. Muita emoção eu vi nos olhos, inclusive seus. É verdade, né, eu acho que assim, não tem como não emocionar. Primeiro com gesto, né, um gesto de doação da família Coelho, que a família Coelho é uma família tradicional em Ubar, e um gesto de doação de uma casa com o objetivo de abrigar uma escola. Então, realmente é muita emoção. E a emoção também de perceber que nós estamos restaurando um bem que hoje é um bem público e que traz uma história de vida da família e uma história arquitetônica também. Nós tivemos um atraso na entrega das obras por conta de tirar toda a camada de tinta das portas e das janelas para que a escola ficasse com as madeiras originais. Então, é realmente um trabalho de restauração. Aqui atrás está vários depoimentos de alunos e alunas que passaram por aqui e são pessoas de sucesso. Acho que o momento é pertinente, Beth, para fazer a seguinte colocação. Ainda existem governantes nesse país que pensam em construir presídios ao invés de fortalecer a educação. Infelizmente, mas nós temos muitos que pensam na educação. Como eu disse e repito todas as vezes que nós temos uma inauguração, ou um lançamento, ou qualquer ação na área educacional, que nós temos o privilégio de ter uma administração preocupada, exigente e comprometida com a educação municipal. E isto é muito gratificante para nós, porque nós conseguimos trabalhar com a confiança da administração municipal e também da população. Eu converso agora com o prefeito municipal de Ubal, o doutor Edson Teixeira Filho, nesta manhã de sábado, 26 de outubro de 2018, onde a prefeitura entrega totalmente restaurada essa obra aqui da escola municipal Antonina Gonçalves Coelho. O que representa, doutor Edson, esse momento para a educação do município de Ubal? Bom, primeiro, eu acho que eu respeito a um prédio histórico, um prédio que foi doado pela família do doutor Levindo Coelho, com muita sensibilidade e desprendimento, que não pode perder o foco da educação. E quando você fala em educação, não adianta você ter só professores, diretores, funcionários dedicados. Você tem que ter também uma estrutura física capaz de poder desenvolver o ensino naquele local. Então, foi muito feliz a área de engenharia, de poder recuperar áreas que estavam totalmente já danificadas, como o piso, a recuperação das portas e janelas. Foi um trabalho meticuloso, um trabalho de limpeza de várias camadas de tintas antigas, até chegar na madeira natural. Foi dado apenas um tratamento de verniz incolor e ficou realmente muito bonito. Mas o principal é mostrar a responsabilidade que a administração atual tem com a educação. Nós estamos investindo um recurso muito grande nessa área e, como eu disse, é investimento mesmo. Isso não é despisa. Toda vez que você coloca recursos na educação, você está ganhando dividendos à frente. Fico muito feliz de poder entregar à comunidade esse prédio totalmente restaurado e também com a possibilidade até de transformá-lo em um prédio histórico protegido pelo próprio município. O tombamento dele, o processo já vai se iniciar e nós vamos dar total apoio à equipe da cultura para desenvolver esse projeto. Então é muita alegria, fizeram aqui diversas adaptações que não tinham antes. Os alunos tinham aqui dificuldade no pátio, era um pátio, não tinha a qualidade que tem hoje. Enfim, tudo que podia ser feito para a melhoria das condições físicas do prédio foi feito. E a gente só espera que a continuidade do grande trabalho que os nossos educadores fazem nessa entidade. Um prédio antigo não deve ter sido fácil às novas adaptações. Foi necessária muita criatividade por parte dos profissionais que aqui trabalharam. 370 mil empregados aqui, o senhor confirma esse valor? É, o valor é aproximadamente esse. E é lógico que isso não se exaure, né? Sempre vai aparecer algum probleminha, alguma coisa que precisa ser corrigido. Mas assim, o principal já está feito. O telhado foi todo reestruturado, toda a parte de piso trocada, um piso adequado. Você vê que essa proteção lateral das paredes, que é onde tem criança, você tem que prevenir. Porque a criança, por natureza, eles são agitados. Então, passam na parede, ali não. Ali hoje eles têm total liberdade de trabalhar. Que é isso que precisa ter dentro de uma escola. Ter a disciplina necessária no momento da sala de aula, mas ter liberdade para brincar, liberdade para poder se enturmar com os colegas. Esse evento aqui na Escola Municipal Antonina Gonçalves Coelho teve, inclusive, a presença da Corporação Musical Belarmelo Campos, que veio direto de Guidoval, especialmente para esse momento. E do meu lado está a Eliana Morela Luz, que é diretora dessa escola. O que representa, então, na vida desses profissionais, tantas melhorias que aconteceram aqui? Nós voltamos para a escola com outro ânimo, porque quando a gente recebe uma escola toda restaurada, como nós recebemos, uma cozinha nova, paredes todas pintadas e reformadas, piso, um parquinho maravilhoso como este que nós estamos vendo, a gente sabe que isso vai refletir também nas crianças. Então, os profissionais são muito gratos com isso. O que você ouve aí entre os profissionais? Estão maravilhados. Há quanto tempo não recebiam isso? Há muito tempo nós estávamos esperando essa melhoria. A certeza é essa, né, de que isso vai refletir no aprendizado das crianças. Claro, todos os profissionais trabalham com mais vontade. As crianças também ficam admiradas com tudo que estão vendo e são gratos por tudo isso, sabe? E tomara que no futuro essas crianças que estão aqui hoje possam também estampar essas dedicatórias, esses fragmentos de memória que estão aqui, de muitos que passaram e hoje são profissionais de sucesso pelo Brasil e pelo mundo. Eliana, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pelas conquistas. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada.